o olá galera beleza que que fala nós temos aqui para mais um vídeo de oxigênio nós inclui em nossa colônia do ranching abriguei a nossa primeira colônia e aqui galera vejamos que estamos estava com o seguinte problema aqui muito muita flatulência nossas ordens então consegui fazer isso aqui funcionar agora vejamos conquistar essa coisa que está trazendo pra cá que ele separa o gerador de gás natural problema que ele não está conseguindo mandar dióxido de carbono na tubulação isso está fazendo com que ele fique parado resumindo a gente tem que fazer um escape talvez usar esse cantinho aqui está parecendo que vai ser a melhor solução que beleza bagunça que está aqui em baixo eu havia comentado que abri aqui parece que já fizeram isso eu nem pedi prioridade bom o maior problema está sendo a água né a gente pode fazer um sistema aí eu tô pensando em fazer um sistema para pegar a água diretamente daqui certo para utilizá-lo e ele já trazer água para o sistema de poluição e isso vai fazer um pouquinho todo ciclo essa água vai esfriando o que pode ser uma boa peraí tem muita água que já vamos desligar isso aí um pouco tem água em 50 graus bom galera eu cheguei a seguinte conclusão eu vou fazer o sistema lá para aquela máquina aquela geringonça para despoluir o que a gente precisa tem jeito essa máquina eu acho que eu vou deixar ela aqui para baixo mesmo eu vou deixar ela aqui embaixo da escada será eu deixo mais pra cá vou fazer o seguinte eu quero usar este cômodo ok eu lembro dele ainda então eu vou colocá-lo aqui dentro mas não precisa ser decorado a gente pode utilizar com ferro mesmo porque esses aplicados não vão ficar vendo aqui aí como que ele funciona ele vai precisar ser abastecido com água limpa ok poxa só que a água limpa ela vai vir em temperatura né então eu vou pegar esse aqui ó o cano feito com a bris de ana para a gente não ter muitos problemas deixa eu ver agora vou ter que arrumar um trajeto para que ele não tenha problemas algum daqui ó eu já posso descer direto eu não queria colocar dentro da horta né para evitar problemas com a aquecimento isso vai me fazer com que a gente dê uma volta já que o outro lado eu ainda não explorei não é seguro mas aí eu vou pegar o cano trazer por aqui eu vou pegar o cano e trazer por aqui cuidado eu vou usar o que a gente já tem praticamente aqui ó vou puxar direto daqui aqui a gente já usa ponte de líquidos detalhe a gente não precisa conseguir usar bomba quase que eu liguei errado ali por engano vamos trazer ele aqui ó por baixo da cozinha certo aí aqui eu vou ter que fazer eles abrirem o rombo aí sem problemas então aqui a gente vai conseguir descer peraí esse cano quebrado ali deixa eu ver onde que isso tá indo cara peraí pra cá esse cano tá basicamente inutilizado ah beleza ele tá rompido ali por enquanto não vou mexer nele não quase usei ele mas eu vi que tem umas inversões ali que daria trabalho arrumar eu vou trazer aqui descendo beleza aonde é o nosso alvo ali embaixo a gente vai ter que dar uma volta beleza aqui já dá pra gente fazer uma travessia aqui sempre assim deixando espaço pra passar um cano a mais sempre é bem conveniente a gente deixar isso porque a gente não tem problemas no manuseio a hora que a gente deixa os dois próximos assim eles acabam dando trabalho no futuro beleza tá feito a ida agora a gente tem que fazer a volta a volta como que eu vou fazer vou ter que arrumar um lugar para para deixar aquela máquina vou fazer o seguinte eu vou desmontar este pedaço aqui prioridade 7 desmontei esse então eu vou trazer o cano daqui passo pra baixo já vem aqui sobe aqui bonitinho encaixa ok e então acho que eu vou usar aqui mesmo já que eu tenho uma máquina aqui não tem problema eu ter duas cabe refinaria peneira de água de ferro mesmo ela vira vira que beleza vamos lá vamos lá vou fazer ela ficar assim vou pegar os canos aqui vamos desmontar este pedaço aqui e aqui a gente constrói aqui pra cima e esse aqui liga nessa tubulação essa tubulação tá subindo subindo beleza daqui vem o que? água suja vejamos a gente tem que ver direitinho ela passa aqui tá joia então galera eu vou desmontar esse pedaço aqui essa conexão aqui ok não peraí peraí deixa eu ver direitinho isso aqui é água limpa tá ó lá da da nossa área de degelo vai subir aqui ela tá vindo pra cá supostamente que pelas duas vias venham água limpa ela vem pra cá tá então isso aqui eu rompi errado foi um rompimento errôneo assim digamos então aqui eu vou conectar ela sobe tudo opa beleza e vem parar direto na nossa caixa de água fria GG eu tô considerando que a água vinha a chegar fria tá galera se ela vir quente eu vou ter que corrigir se ela vier quente eu vou ter que desconectar daqui e jogar pra cá beleza as duplicatas estão bem aplicadas estão trabalhando direitinho eu não tô mais precisando delegar ordens de prioridade tá vendo tá tudo aí ó parece que tá na fase a colônia voltou a funcionar bem apesar dos problemas com gases construindo esse aparelho lá embaixo a ideia é que o nosso sistema de bombeamento venha a funcionar melhor porque aqui está entupido vejamos agora temos aqui ó nosso sistema de gases o retorno tá uma desgrama é a mesma que a saída do gerador então eu considero importante liberar aquilo ali vamos lá aqui eu vou colocar uma válvula de gás porque ele só vai vir pra cá caso lá de cima não tenha o que fazer ok então eu vou colocar uma válvula aqui eu vou deixar uma decoradinha mesmo não não há necessidade além disso esse lugar é ruim pra colocar a válvula acabei de perceber isso vamos lá vou ter que arrumar um lugar melhor tá acho que eu já achei vou colocar aqui ó bem aqui e então aqui já fica uma ponte beleza então já funcionou direitinho olha só dá tudo certo o único problema vai ser nesse trecho aqui eu vou ter que dar uma rebolada bonita eu não sou bom nisso cá entre nós vamos lá falando que eu não sou bom nisso apertei errado vejamos ó eu vou jogar por aqui outra aqui mais uma aqui ai caramba criamos beleza aqui parece que dá certo até aí então cana de granito beleza vou jogar uma aqui vou jogar uma aqui conexão aqui volta pra cá continua aqui já vou subir deixando esse espacinho aí beleza conecta aqui emenda aqui junta pra cá que dá certinho ok caramba que gambiarra beleza a gente conecta aqui GG tá feito agora esperar que as duplicatas construam essa amaranhada enquanto isso a gente vai cuidando nossas plantas junta o fibroso beleza temos mais uma semente fechou o traje até que tá aqui galera o problema é que eu não tenho oxigênio pra jogar ali pensou tirar o pouco de oxigênio que a gente tem pra jogar lá dentro ferrou né é por isso que eu quero colocar o nosso sistema pra circular antes de fazer aquilo lá deixar aí pra que as aplicatas façam vou colocar em prioridade 5 porque eu não tô podendo usar mesmo e o que é isso aqui deixa eu dar uma olhada tá não tava conectado e voltamos a nossas questões aqui tanto quanto bagunçadas e eu escolhi escolhi mas escolhi galera tanto que eu escolhi caramba eu tava planejando ó vocês tem a ideia fazer isso aqui ó deixa eu diminuir aqui colocar blocos virado pra cima e colocar a lira do pântano aí embaixo caramba virado pra baixo né embaixo colocar pimenta hot só que eu lembrei só que eu lembrei parece que o lírio do pântano precisa de cloro já a pimenta hot deixa eu ver tá pimenta hot não é exigente beleza dá pra fazer a pimenta hot não tem problema com o ar tanto que ela tá aqui no meio do cloro e oxigênio poluído porque a coisa tá estragada aqui no dano tá bom então aqui vamos cancelar eu vou ter que fazer eles derrubar isso aqui agora a minha curiosidade a altura do lírio do pântano eu tô bem feliz porque ele acabou de me responder isso ele usa dois quadrados acima da terra se ele usa dois quadrados acima da terra esta porta está totalmente errada eu vou ter que desmontá-la vou desmontar esses dois blocos toda essa tubulação vai sair fora eu vou desmontar essa máquina também não esta máquina não eu vou deixá-la aqui porque tá de acordo com a porta aí, beleza? só vou ter que tirar esse bloco aqui não vamos arrumar vai vamos arrumar sem essa de preguiça não é minha praia eu só não vou desmontar esse bloco porque eles obviamente estão utilizando beleza aqui vamos construir blocos de granito aqui vou trazer uma porta aqui vou deixar mais um bloco aqui para eles poderem transitar confortavelmente e o piso vai ser aqui não necessariamente eu já posso fazer os blocos virados para baixo bloco de fazenda hidropônica antes vamos ver se está certinho galera pimenta hot você precisa de irrigação de água poluída lírio do pântano você nem precisa de irrigação tá então é o seguinte o que eu for construir para o lírio eu tenho que lembrar sem irrigação a irrigação dele é no ar mesmo olha o cloro ele gosta de cloro desfreguem essa água daí então o que vai acontecer aqui eu vou colocar bloco de fazenda virado para baixo não aqui já errei logo de cara vou colocá-la aqui certo certo dois aí escadinha não tem progança de granito aqui vou colocar mais blocos virado para baixo e em cima vamos colocar blocos vertigo deixar eles virados para cima na verdade invertidos são de baixo aqui eu vou colocar mais um pedacinho de escada pesquisa vamos colocar uma farmstation vou colocar uma aqui vou colocar em varela para construção mas fazer o que a gente tem pra longe e tal vez deixa eu ver peraí quantos blocos que a pimenta hot requer 3 blocos na vertical se a pimenta hot requer 3 blocos exatamente onde está empossada a água aqui eu vou ter que construir blocos pode ser o piso vamos deixar uma fazendinha compacta vou desmontar esse degrau quando eles terminarem eu vou colocar um bloco comum GG eu não estou vendo uma coisa aqui eu posso usar esse pedaço eu não preciso deixar tão enxuto peraí galera aqui tchau desmonta esse bloco este e este tira esse bloco também vamos fazendo uma escada bonitona aqui aqui vocês vão colocar mais blocos tá vendo ó da pra gente usar tudo direitinho paredão essa escada aqui vai sair e bateu uma fome depois esse vídeo dar uma pausa vou jantar aqui eu vou colocar mais fazenda para baixo e mais para cima eu vou ter que colocar aqui também ó tira este e tira este eu não preciso deixar as camadas galera aqui essa camada só está para poupar trabalho depois eu mando eles desmontarem este aqui eu já posso desmontar bem travado bem com caganeira eu estou com problemas nas algas é isso mesmo orgânico estou sem orgânicos ok vamos atrás de mais algas tem um pouquinho aqui ó em cima oxigênio ali tá ok vamos ver estou em busca de algas galera aqui parece que dá para pegar algumas tá o problema é que ali as duplicadas não estão tendo acesso por isso nem foi considerada aquelas algas eu vou bater uma prioridade certa aqui ó para eles terem acesso nossa aqui tá quente hein tá pelando galera eu acabo de pensar num probleminha que pode estar tendo aí olha isso este gás está vindo quente para dentro da colônia tá o que tá travado aqui tá ficando em 30 ela vai fumaça mas é perigoso ainda bem que quando chega aqui no bloco isolante ele tá cuidando disso pra gente bem bem alga que tinha ali é pouco muito pouco ok a gente a gente vai ter que pegar mais aqui embaixo mas aqui é mais um lugar que vocês devem estar considerando ruim para eles entrarem acho que dá aqui eu vou deixar esse pedaço assim por enquanto que apesar não teriam problemas caramba esses germes aí é o seguinte eu vou sufocar esses germes porta prioridade 9 vou abrir na boa porque o dióxido de carbono vai cair em cima deles aqui eu vou deixar uma escada programada para eles construírem prioridades 5 arim aqui para a gente chegar até esse depósito de algas aí cloro beleza temperatura aqui subiu um bocado é duplicada de volta correndo lá pra cima e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente está dando tempo explorado não beleza eu achei que poderia dar porque são 4g de pressão eles estão acostumados com até 2g mas isso dentro do oxigênio ao esperado que se barata que já tivesse ficado pronto mas aqui eles não podem construir a construção e nasce e faz sentido né vou ter que colocar blocos aqui ó na verdade pode ser aqui não precisa ser o bichete o e 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 o cano continua bloqueado o problema está no dióxido que eu não dei conta vamos fazer o seguinte deu uma saída uma pequena saída aqui ó começou até dar um reboliço ali eu vou construir esse pedaço aqui e aí se eu tivesse alcance cada botou vários lugares na colônia e as implicatas não alcançam e e aí eles vão ter acesso a esse cano aqui em cima só que galera seguinte eu vou finalizando este vídeo por aqui beleza por enquanto é isso galera é nóis e falou a gente vai ficando com a nossa esperança tá nossas duas esperanças assim digamos para um futuro contra o dióxido de carbono né por enquanto é isso galera nóis e falou fui aqui aqui Tchau, tchau.